Como derrubar uma pessoa no combate de rua Então eu vou te ensinar uma técnica simples para uma situação de combate, de defesa pessoal, você derrubar o agressor. Uma queda tem muitas vantagens. A primeira delas, cair, pode ser que o cara já seja nocauteado só com a queda. Pode ser que ele bata as costas e perca a respiração e você tenha um tempo de atacá-lo ou fugir da situação. Ele pode se machucar. O que não é legal é você ir junto nessa queda que eu vou mostrar. O intuito é você continuar em pé, beleza? Com o mínimo de exposição para o combate para o solo. Eu vou fazer desse lado, depois eu vou trocar o lado para vocês verem de ambas as posições. Você está aqui discutindo com o cara, conversando, ou você vai tomar iniciativa pré-combate, então você imagina que eu preciso tirar esse cara daqui, eu sou um policial, eu sou um vigilante, eu quero controlá-lo, quero dominá-lo. Então serve tanto para você levar o cara ao chão para dominá-lo e o parceiro te ajudar, você algemá-lo, ou para a defesa pessoal mesmo surpreender batendo primeiro no combate, ou durante o combate. Ou seja, essa é uma técnica que serve, ela é multiuso. Ela serve para tomar iniciativa, ela serve durante o combate, ela serve para ação de vigilantes policiais. Então eu gosto bastante e ela também é bem simples. Só que tem alguns detalhes importantes, vamos lá. Lembre-se que quando você não tem base, você não tem nada. E na rua muitas vezes, durante a discussão, essa é a parte mais fácil de roubar, porque o cara não está preparado aqui para um combate. Ele está mais solto, as pernas estão mais próximas, ele está mais vertical, está mais ereto, não está inclinado. Então ele facilita muito a sua queda curta. Então daqui de onde você está, com a mão protegendo a cabeça, você diz, cara, calma, vai para trás, não quero problema. Preciso bater primeiro, estou na iminência de ser atacado, ou já estou atacando. Você vai fazer o seguinte movimento, você vai levar a perna como se fosse dar uma passada grande assim, atrás dele e vai fazer um contraponto. Enquanto você projeta a linha de cintura para baixo, para um lado, você joga o tronco dele para o outro e para baixo. Vai fazer um movimento contrário. Isso aqui, vou fazer devagar, porque isso aqui é concreto, parece grama, mas é puro concreto e o Otávio tem que dar aula amanhã. Então vou tomar cuidado com a faixa preta. Então estou lá, calma, cara, vai fazer isso, olha. Olha só o controle do braço. Se eu sou um vigilante, eu já posso vir aqui e fazer um controle. Calma, cara, posso ir para as costas. Se é um caso de ar de luta agarrada, posso buscar um armilote. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas pode. É porque meu microfone tem que ir atrás. Cai sentado no microfone, quebra, prejuízo. Vamos de novo para você entender. Você vai levar uma distração no rosto dele. Poderia ser até um tapa, pode ser um soco, pode ser um empurrão no peito. O importante é que ao mesmo tempo que você entre, você passe a perna atrás dele. Olha meu joelho aqui atrás da coxa. Meu cotovelo está aqui no peito dele. Eu vou empurrar ele para lá e para baixo. É ruim, né? Até devagarinho assim é péssimo, não é, Otávio? Vamos fazer de outro lado aqui para eles verem. Olha só. Estou lá, eu jogo o braço girando o quadril, quase como se fosse dar um chute, está vendo? Só que eu vou dar um passo. Se pegar o punho é perfeito, tá? Mas se não pegar, também dá. A diferença é que ele vai cair bem mais longe e você não vai ter o controle. A defesa pessoal, dane-se. Caiu longe, eu corro, eu vou lá e bum, tiro de meta, né? Tipo o Roberto Carlos. Ebei! A bola é a cabeça do Carlos. Parece ser no futebol agora. Não, mas eu sou da época do Roberto Carlos. Quem tem 40 anos aí lembra da época que a Seleção Brasileira era boa. Hoje, nem assisto mais. Voltando. Eu vou cair na escada ali. Tudo bem. Seguro, está apago. Entrou, olha só. Empurro, empurro, olha só. A minha perna é quase que vinha aqui no meio do pé dele. Está vendo? Quanto mais entrar aqui no meio da perna dele, e o meu joelho dobrar, melhor. E eu entro ou a contovelada na cara, ou o braço no peito e na garganta. Braço no peito e na garganta. Cotovelada na garganta. Cotovelada na cara. Cotovelada no peito. No peito é gostoso, hein? Faz um barulho gostoso. Devagar. Passei e joguei. Agora o segredo é fazer isso simultaneamente. Passei e joguei. Pode usar isso no combate. Estou lá lutando. Pá, 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 pá. Movimento. Entrei. Pum. Costela, cabeça. Kamehameha, raduque. O que você quiser. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Beleza? E se você quiser aprender mais sobre quedas. Sobre esse assunto. Comenta embaixo o que você quer aprender aqui no canal. Os mais pedidos eu vou gravar para você. E lembrando que nós temos uma comunidade caveira com mais de 500 aulas. Mais de 10 mil alunos no Brasil que estão aprendendo a se defender passo a passo. E o link está aqui na descrição. E vencer caveira. Pawira. Pa, pá, pá. Pa, pá, pá. Pa, pá, pá.